Rua Nerópolis, município de Iguapó. Motorista que tenta desviar de um buraco, acaba caindo em outro. Porque a rua tá lotada de buracos. Vamos tentar falar aqui com quem passa pelo local. Situação difícil aí pro motorista, essa quantidade de buracos? É muito difícil, né? Porque a rua tá desse jeito há muito tempo. A gente tem que tá freando e segurando pra poder tá passando aqui. Vai desviando de um buraco e acaba caindo no outro. Sim. Aí acaba também estragando o carro, né? Difícil aí passar com o carro nesse monte de buraco? Um pouco difícil, rapaz. E aqui, ó, entra meio e sai meio desse jeito, ó. Tá complicado. Tem quanto tempo que a rua tá desse jeito? Aqui já tem uns quatro meses ou mais. Tem bem mais que tá assim, ó. O David já mora aqui nesse setor há quatro anos. David, há quanto tempo a rua tá desse jeito assim? Olha, desde quando eu conheço essa região e desde quando eu moro aqui, todo ano é esse problema, sabe? Eles vêm às vezes com tapa-buraco, mas geralmente o tapa-buraco deles é feito mais com resíduo, com resto de asfalto. Então aquilo ali não suporta. Aqui, como vocês já presenciaram, é um tráfico grande de caminhão pesado. No momento tá fraco, mas aqui é muito caminhão pesado, aqui é muito carro. E às vezes até em cima da calçada, quando chova, a gente tá passando e corre um grande risco de tomar um banho de lama. Porque muitos moradores daqui que passam por aqui, às vezes, esquece dos buracos, pessoas que não conhecem, entram de uma vez e acabam sujando a gente. Sem contar as portas dos comércios, que não para limpa. É muito barra, é muita poeira e a gente pede, mas nada é feito. Essa aqui é uma outra rua do mesmo setor. Avenida Bandeirantes e tá igual ou até pior, viu? Olha só o tamanho desse buraco, a água fica acumulada aqui, prejudicando os motoristas, mas principalmente quem mora aqui na avenida. Os moradores estão indignados e com razão, né, dona Cleusa? É claro, tá cheio de buraco demais, nas portas das casas, aqui, a água, quando vem lá de cima, vem forte, entra dentro das casas, a rede de esgoto também entra. Uma outra reclamação dos moradores é que aqui, ó, tem esse lote com muito mato e acaba atraindo insetos e servindo até como esconderijo para ladrões. Aliane, medo, a noite aqui, então, deve ficar maior. Nós temos também, né, porque nós temos esse medo, porque também sobre isso, cobre inseto, mesmo lá na minha casa eu já matei uma dentro de casa. Agora, um dia, minha menina se acordou, tinha um inseto enrolado, não canta assim, ó, perto do sofá. A reclamação dos moradores aqui de Iguapó, já há muito tempo o problema nessa situação e a nossa equipe foi chamada para mostrar essa realidade e cobrar das autoridades prefeitura de Iguapó, que segundo os próprios moradores, não vem aqui resolver, né? É, realmente não vem. A situação está aí, que vocês estão vendo, está intransitável a rua, o mato tomando conta da cidade e da rua também. Tem a Avenida Minas Gerais, que é aqui do lado, que realmente está um estado deplorável. É o drama, é o pedido dos moradores aqui de Iguapó. Vamos mostrar aqui, Magrão, olha. Parece uma rua de terra, né? Na verdade, é, porque o asfalto que tinha já foi embora. Essa rua já teve asfalto, ó. Aqui dá para a gente ver uma camada de asfalto, mas logo mais à frente, buraco. Lama, muita terra e muita, muita dor de cabeça para quem vive aqui. E aí E aí